Música Começou o grande feirão do grupo Prima Via neste final de semana Agora sim, você pode comprar o seu carro zero quilômetro em condições imperdíveis Neste final de semana, grupo Prima Via, quatro grandes marcas para você em condições imperdíveis Venha conferir Música Neste final de semana, venha conferir ofertas imperdíveis na Via Nissan Condições com taxa zero, tabela FIP no seu usado, entrada zero Venha, você não vai se arrepender Estamos aqui na Via Nissan para fechar o melhor negócio contigo Música Música Neste final de semana, condições especiais na Jeep Promoções específicas, top Venha pegar o seu Jeep Condições especiais, você vai sair daqui com o seu Jeep zero Com condições aqui, ó, surpreendentes Venha adquirir o seu Neste final de semana, sexta, sábado e domingo Condições especiais Música Neste final de semana, venha para a Renault Que nesse feirão, o maior feirão de fábrica do Brasil Você vai sair de Renault zero quilômetro O bom que aqui no feirão do grupo Prima Via Você pode fazer um test drive Conhecer um pouco mais o veículo que você quer comprar Aqui são quatro grandes marcas Mais de cem modelos à sua disposição Eu mesmo vou fazer um test drive agora Nesta caminhonete belíssima Que é a Nissan Frontier E você, vem comigo? Música Caminhonete confortável Gostei Muito boa Design imponente O acabamento interno muito bom Gostei Mas Eu vou botar se a caminhonete é na estrada No asfalto Claro Sensacional Todo carro é Mas agora eu vou botar ela na estrada No chão Quero ver como é que ela se comporta Na terra No buraco Música Extremamente macia Que conforto Gostei Parece que você está num carro De passeio Num sedã Extremamente confortável Gostei É uma caminhonete Que eu teria na minha garagem Sem sombra de dúvida Música 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 Legenda Adriana Zanotto